Em relação ao pagamento, as diferenças salariais retroativas ao mês de janeiro, fevereiro, março e abril, elas foram pagas agora nessa folha, juntamente com a folha, e pagamos apenas para os profissionais que estavam na ativa. Aqueles profissionais que não têm mais vínculo com o município, tipo alguém que pegou licença para interesse, a pessoa que foi contratada e teve a rescisão do contrato antes do mês de julho, esses vão receber posteriormente. Nós temos que fazer um processo administrativo, mas esses irão receber sim. Nós queremos ver se a gente consegue pagar na folha de agosto, mas vão receber. E os demais funcionários receberam, a gente já está recebendo bastante questionamento, uns estão reclamando que estava errado. Então, a gente pede para esses profissionais que estão achando que a diferença saiu errado, que procure a Secretaria de Educação e nós vamos estar mostrando todos os cálculos para eles. É importante destacar justamente isso, a Secretaria de Educação sempre está de portas abertas para que esses funcionários falem diretamente. Antes de, a gente podia até mencionar, antes de questionar em grupos de WhatsApp ou em outros meios, só procurar ou entrar em contato que está à disposição. Com certeza, eu sempre coloco a Secretaria de Educação à disposição, a gente precisa manter esse diálogo, então eu sempre falo em todas as minhas visitas, em todas as reuniões que eu faço com os profissionais, eu sempre falo, gente, qualquer entendimento, qualquer coisa que vocês quiserem relacionado à educação, que procure a Secretaria. Realmente, antes de estar nas redes sociais, a pessoa mais certa para eles procurarem é a Secretaria de Educação. E o pagamento está feito, agora é só esperar mesmo esses que estão de licença, que vai receber, não vai ficar de fora, é importante destacar isso. Com certeza. E se tiver algum funcionário que recebeu, que está na ativa e realmente saiu errado, nós estaremos fazendo a correção na próxima folha.